E aí, quem tá falando aqui é o Fassinora, e hoje eu vou trazer aqui pra você algumas atualizações a respeito do Borderlands 3, esse jogo aí que desde quando ele apareceu, o primeiro teaser dele, em meados de março desse ano, prometia bastante, só que ele tá sempre envolto aí, muita polêmica, muita palhaçada também, até maldade. Essa aqui é a edição de número 87 da São Cíceres do Fassinora, e o negócio é o seguinte, o Borderlands 3 é o quarto jogo da franquia Borderlands, é uma franquia que eu não conheço, só conheço de vista, e costas essas coisas aí que aconteceram, apesar dele ser o Borderlands 3, é o quarto game, porque tem um aí que foi lançado entre o 2 e o 3, ele é tipo assim, cronologicamente, é a sequência do 2, mas tem um outro aí que foi lançado antes dele. Ele saiu dia 13 de setembro, pra Windows, Playstation 4, Xbox One, e tem um port aí saindo pro Google Stadia, que negócio do Google, olha lá, o Stadia. E é o seguinte, ele já começou, igual eu falei, a primeira vez que eu vi foi no Notícias do Fassinora, acho que 51, 51, Notícias do Fassinora do Lula. Saiu um teaser deles aí e tal, muito assim, muito bem feito o teaser e tudo, só que logo depois apareceu aí uma notícia, que ele ia ser exclusivo da Epic, da loja da Epic, da Epic Store. Muita gente ia torcer o bico porque a Epic, essa loja da Epic aí é cheia de... Tem umas coisas aí, o pessoal até desconfia que eles roubam dados aí do usuário. Depois surgiu um negócio de um robô aí que eles criaram, que o robô tinha dois gêneros, que se você não podia referir ao robô ao seu pronome, que ele não se identificava, que você era banido do fórum. Aí a palhaçada subiu, escalou um pouco o nível da palhaçada. E por fim teve a pior coisa que eles fizeram, eu falei aí no Notícias do Fassinora 76, que eles arruinaram o Submato, que é um youtuber que tinha um canal de mais de 130 mil inscritos e ele simplesmente publicou uma coisa que a própria 2K Games, que é a publisher do Borderlands 3, a desenvolvedora é a Gearbox e a publisher é a 2K Games. Ambas são subsidiárias da mesma firma, que é a Take-Two Interactive. Então são duas subsidiárias da mesma firma. Então a 2K Games enviou aí uns capangas na casa do cara, começaram a encher o saco dele, por uma coisa que ele mesmo, tipo assim, não foi a culpa dele, ele só simplesmente noticiou que o próprio pessoal lá da 2K Games deixou vazar, e como se não bastasse, ainda encheu o canal do cara de Strike e simplesmente removeu o canal dele do YouTube por, igual eu falei, um erro que eles mesmos cometeram. Se você quiser mais informação sobre essa palhaçada aí da 2K Games, você acesse aí nos cards. Vou deixar o link aí pro Notícias Facilind76. E agora a nova polêmica é o seguinte, como a loja da Epic não tem fórum, o pessoal tá cheio de crítica, de dúvida, de bug pra avisar que o jogo tá com erro e tudo, porque hoje em dia é o seguinte, né, o cara lança o jogo pela metade, o jogo sem testar direito nem nada, aí você compra. Depois, se deres, lança aí umas correções e tudo mais, depois se já zerou e tudo mais. Então o pessoal tá indo lá no fórum do Steam do Borderlands 2, porque o Borderlands 3 não tem no Steam, pelo menos por enquanto. Acredito que ele será aí exclusivo da Epic, pelo menos por um bom tempo. E estão lá, e parece que são as mensagens, são legítimas, questão de dúvida, questão de performance, e apesar que o fórum, existe um fórum do Borderlands 3 oficial, ele não é específico pra quem joga no PC. Tipo assim, os moderadores estão removendo os posts, porém, a maioria parece que são perguntas sinceras, não é trollagem nem nada, é pergunta de performance mesmo, ajuda, ou tem uns que procuram também gente pra poder jogar junto. No máximo que os moderadores estão fazendo é falar pro sujeito procurar ajuda no fórum oficial do jogo, porém, não sei o motivo exato, talvez por não ser específico pra PC, mas pode ser também que o fórum seja uma porcaria. Ninguém responde nem nada. E aí fica aí mais uma polêmica, mais uma coisa vacarada aí da Epic, porque você vai pagar um jogo de 60 dólares, aqui, deixa eu ver quanto é que ele tá saindo, 122,90, 123 reais. O jogo, além de sair com bugs e tal, igual eu falei, não é exclusividade do Borderlands 3, os jogos modernos estão quase todos assim, os jogos AAA, Então, o cara fica na mão, né? E aquele negócio, depois que você já zerou, não adianta nada o cara enviar o update, mandar o patch lá pra você baixar e, né, atualizar a sua versão do jogo. E apesar disso, tá vendendo bem, ao que parece, o presidente da Gearbox, o tal de Range, Pitfort, tá até tirando onda aí, falou que já duplicou o número de jogadores no PC, em comparação ao Borderlands 2, e a crítica, especializada também, tá elogiando, a exceção da PC Gamer. Metacritic tá aí, 85, 100, Destructoid deu 9, 9 pra 10, Gameforma deu 8 de 10, Gamesport deu 8 de 10, IGN deu 9 de 10, e a IGN, inclusive, foi uma que passou pano nessa questão aí, do sub-mato, da palhaçada que eles fizeram. Tem a US Gamer, deu 4 de 5 estrelas, a única que deu nota ruim foi a PC Gamer, deu 63 de 100. Uma das coisas que eles alegaram aqui, é que o humor do Borderlands é muito ruim. Eu vou deixar um link aí, nas notas do episódio, pra você ver, ó, com calma, tá em inglês e tudo mais, mas dá pra ali, qualquer coisa você põe no, tradutor aí. É isso aí, eu não vou ficar falando pra você não comprar o Borderlands 3, se você quiser comprar você compra e tudo mais, só que eu não vou dar dinheiro pra um pessoal que faz uma coisa dessa aí, igual no caso do Submato. E também, o cara lança um jogo aí, que parece ser bom, né, não sei. Apesar que teve muito review negativo, quando, por causa da questão que eu falei lá, de ser exclusivo da Epic, então o pessoal tava bombando o review lá na Steam, aí a Valve que manda lá no Steam, lá usou uns esquemas lá pra suprimir esse review negativo, os Borderlands 3. E é assim, até uma coisa aí ruim, né, porque você não sabe agora se, qual que é, a do jogo, qual que é, se é mesmo, porque eles começam a adulterar, aí a classificação dos usuários, mas eu acho que não deve ser ruim, não, tem essas questões aí dos bugs, de performance, que o pessoal tá entrando em dúvida, que inclusive aí, um dos assuntos desse notício do fascino, né, mas eu acho que por mais grado que seja, porque eu, igual eu falei, eu não compraria, não daria dinheiro pra esse pessoal, mas o pessoal, é, público, não é completamente manado aí, quer nem saber, mas acho que se fosse muito ruim, não ia estar vendendo tanto, não ia estar com esse número de jogadores, não, a não ser que o tal Pit Force lá, esteja mentindo, outra notícia rápida, que eu tenho pra dar aí, é o seguinte, já tem um tempo, eu montei aí, um canal, o Telegram, que é um aplicativo, mensageiro instantâneo, é como se fosse aí, um WhatsApp, só que melhor, você deve ter ouvido aí também, muito nessa questão aí, do, do, Green Verdevaldo lá, que, teve o hacker, que pegou mensagem do Sérgio Moro, que não sei o que, teve umas conversas aí, e o pessoal ficou falando, que o Telegram não era seguro, não é nada, mas, eu acho que, você pode ficar tranquilo, que o pessoal lá do, ninguém vai querer ver suas mensagens, e você fica trocando o Telegram, de qualquer maneira, ele é disponível aí, para Android, OS, tem para o Windows Phone também, não sei se o pessoal usa isso ainda, atualmente, Linux e tudo, eu uso ele também no Windows 10 aqui, só que a versão de desktop, mas, ele é principal, para você usar no, no telefone, então é o seguinte, eu montei, como eu falei, eu montei um canal lá, você instala aí o Telegram, ele é muito bom, você vai gostar muito dele, ele é melhor do que, o WhatsApp, em vários aspectos, a única coisa ruim dele, é que não dá para mandar o negão, porque, ele não corta a foto do jeito lá, o preview do jeito que o WhatsApp corta, mas o resto, dá para mandar tudo, até o gemidão, dá tudo de boa, e ele, igual eu falei, o aplicativo dele, para o desktop, é muito bom, ele minimiza na barra, do Windows, não fica enchendo o saco, aquele do WhatsApp, você pode usar ele, para mandar arquivo, ele tem um limite de arquivo, muito maior do que o WhatsApp, e é assim, aí tem também o chat, também, caso você esteja com medo, do Intercept, e pegar as suas mensagens, tem um chat destrutivo, também, você manda, não tem como tirar print screen, no celular, e, também, você, depois de um tempo, ele apaga, não tem como você ver o histórico, e tudo mais, e eu montei lá, e eu vou pedir para você, se você já estiver instalado, no Telegram, você entra lá, no canal, o endereço dele, eu vou deixar na tela, mas ele é, gt.me, barra, g, a, m, i, n, g, r, o, o, m, oficial, game room oficial, vou deixar na tela, fica mais fácil, e se você, não tiver o Telegram, instala aí, e entra no canal, porque, eu vou mandar, as principais atualizações, tanto do site, quanto, do canal, para lá, então, se você não receber notificação, no YouTube, porque mesmo você, clicando no sininho, e tudo mais, as vezes não aparece, você vai receber no Telegram, e também, você vai, receber também do site, quando tiver alguma coisa assim, mais substancial, publicada lá, não vou, mandar toda e qualquer coisa, mas é bem melhor, porque aí, todo mundo vai receber, se você só não vai, não vai receber, se você não olhar o Telegram, beleza? Então, eu vou pedir para você, curtir o vídeo também, né, como sempre, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, se não for inscrito, ficar aí, com um abraço facinho, eu ia aguardar, até a próxima. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON